Era por volta de 6h30 da manhã quando policiais militares do Comando de Policiamento Norte receberam a informação de que uma mulher havia sido atropelada aqui na Avenida Max Teixeira, sentido centro-bairro. No momento do acidente, testemunhas afirmaram que essa mulher teria saído de um carro por aplicativo em direção para atravessar a rua. A mulher saiu do veículo correndo e não olhou para os lados. No local onde ela atravessou, não tinha faixa de pedestre e acabou sendo atingida por uma motocicleta. O motorista da motocicleta saiu fraturado, foi levado pelos agentes do SAMU até uma unidade hospitalar. A mulher ficou caída aqui no meio da rua e foi atendida pelos peritos médicos que vieram até aqui no local e avaliaram toda a situação. No joelho dela havia uma fratura exposta do lado direito e no rosto também. A situação foi contornada aqui no local, o trânsito ficou totalmente complicado e logo em seguida os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vieram até aqui nessa via para controlar essa situação. A mulher foi levada até a sede do IML que fica na zona norte da capital. A mulher foi levada até aqui no local.